Bom dia aos amigos da DBC. Primeiro que, como eu tenho a característica de fazer o mandato com a participação, essa demanda da audiência pública, ela foi devido aos movimentos sociais que vieram até mim, me procuraram, por conta da indefinição da política pública de enfrentamento da violência contra a mulher, estava um pouco indefinida aqui em São Carlos. Então, essa audiência servirá, sobretudo, para que o governo possa esclarecer para a sociedade qual que é o projeto em si, como está estabelecida a relação com o governo estadual, com a Secretaria Nacional, com o governo federal e, sobretudo, tirar as dúvidas da nossa sociedade. Portanto, um momento de suma importância para a mulher e também para a própria população de São Carlos. Com certeza, com certeza. Nós tínhamos, no governo anterior, uma política que sempre se destacava nessa área e, a partir desse ano, nós tivemos alguns episódios que ficou esclarecido por um lado, mas dúvida por outro. Então, essa audiência, para mim, vem ao encontro dessa necessidade da população. Jornal DBC Web